Essa quarentena, com esse lockdown, vamos fazer o Brasil funcionar de novo, evidente, vamos tomar todos os cuidados sanitários possíveis, para não pegar doença, lavar as mãos, vamos isolar os nossos idosos, vamos isolar as pessoas que tem doenças de base, doenças pulmonares, diabetes, enfisema, que podem prejudicar, mas o resto, pessoal, vamos para as ruas, vamos trabalhar, porque se não, eu vou dizer uma coisa para vocês, a crise vai ter os mortos do coronavírus e os mortos do colapso financeiro, nós vamos acabar com o Brasil, esse é o risco que nós estamos correndo. Muito obrigado.